O São João do Bom Vizinho, tudo o que você precisa. Bom dia, João Fernandes, bom dia, Édipo Natan e ouvintes do programa Interação 98. Um abraço pra você que nos acompanha aqui pela Rádio Santa Cruz, programa Interação 98, também pelo Instagram aqui do Bom Vizinho. Nem isso, seu Ari, bom dia. Arrasta no precinho é o arraiá do Bom Vizinho, ninguém vai ficar de fora pra encher o carrinho. Arrasta no precinho é o arraiá do Bom Vizinho, ninguém vai ficar de fora pra encher o carrinho. Arrasta o pé pra cá, venha aí economizar todo dia, tem oferta, o Rei de Mais é de arrasar. Quarta e quinta tem feirão, dia mais, o sabadão, do São João, do Rei de Mais. Tem de tudo pra o seu, lá, pra sua casa, tudo que você precisa do São João. Tem aqui do Bom Vizinho, eu tava falando há poucos instantes aí, pessoal do Instagram, que aqui você encontra tudo de bom na nossa padaria, olha. Bolo de amendoim, bolo de amendoim, bolo da moça, bolo preto, enfim. Tem pamonha. Tem pamonha, tem canjica, tem aquele bolo de fubá, que é uma delícia, um sucesso, bolo de fubá. Bolo de milho, o São João do Bom Vizinho tá garantido aqui no Bom Vizinho, pode vir. Todo dia a gente faz esse tipo de bolo, vamos garantir durante o período de junho, esses bolos típicos dessa época, eu acho que é uma das épocas mais saborosas, né, do ano. Comidas típicas. Muito tradicional, não poderia faltar aqui no Bom Vizinho, na nossa padaria, temos excelentes profissionais produzindo isso diariamente. Tudo novinho pra o São João do Bom Vizinho ficar com muito mais, muito mais saboroso, com muito mais economia. Até porque hoje tem um feirão de frutas e verduras. Vamos falar rapidinho, desde já, um bom dia a todos. Bom dia pra você, Alex. Bom dia, Alex tá de férias, né? Ainda. Ainda de férias, bora cuidar, Alex. Cuida, vem pra cá, Alex. Valeu, João, um grande abraço pra você e bom trabalho. A todos que nos acompanham aí, internautas, você que acompanha a Rádio Santa Cruz, seja onde estiver, um bom dia, bastante abençoado aí por Deus, tá bom? Vamos se ligar nas nossas promoções, nas nossas ofertas, nesta quarta e quinta. Hoje e amanhã, tem feirão de frutas e verduras, onde você encontra mamão formosa, aqui bem pertinho da gente. Mamão formosa, R$ 1,89, gente. Olha o mamão. R$ 1,89. Olha aí o preço do mamão. Tá barato demais, viu, gente? R$ 1,89, mamão formosa. Você encontra macaxeira, R$ 2,39 o quilo. É o feirão de frutas e verduras desta quarta e quinta-feira. Abacaxi, unidade, R$ 3,49. Alho agranel, 100 gramas, R$ 2,49. Inhame, caralho, nesta semana, Inhame entrou em oferta. R$ 3,68 o quilo de Inhame. Pera. Olha aí o quilo de Pera, gente. R$ 8,89 o quilo da Pera. Melancia, R$ 2,79. Laranja, Pera, R$ 2,39. É o feirão de frutas e verduras desta quarta, hoje e amanhã, quarta e quinta-feira. E o São João do Bem-Vizinho tá bombando. Esse encargo aqui do São João, você encontra aqui. Galinha, matriz, R$ 6,79 o quilo. R$ 6,79. A coxa com sobrecoxa, R$ 6,99 o quilo, gente. Isso mesmo, R$ 6,99 o quilo da coxa com sobrecoxa. Esse encarte aqui, ele vai até o dia 19, ou seja, até a próxima semana. Acho que até segunda-feira, não é isso? Esse encarte, essas ofertas que eu tô falando, da coxa, R$ 6,99. É quinta-feira. Quinta-feira. R$ 6,99 o quilo da coxa com sobrecoxa. Galinha, R$ 6,79. Você encontra também queijo mussarela, R$ 32,90. Salsicha pra hot dog, R$ 5,78 o quilo. Carré suíno, R$ 14,98. Gente, todas essas ofertas aqui, vai até o próximo dia 19, pra você aproveitar. É o São João do Bem-Vizinho. Lembrar que as ofertas não param. O dia 19, encerra o encarte. Dia 20, já tem o outro encarte de São João. As ofertas aqui, é de domingo a domingo. Então, vem pra cá. Aqui, o Bom Vizinho tá credenciado na promoção Estoura CDR de Santa Cruz. Quando você compra aqui no Rede Mais, você ganha um cupom pra concorrer a um caminhão de prêmio. E esse caminhão de prêmio, gente, vai ser 10 super prêmios. Entre eles, uma moto. E vai ser 10 ganhadores, viu gente? Não é um ganhador só pra um caminhão de prêmio, não. Vai ser o prêmio. Esses prêmios que tem dentro do caminhão, vai ser dividido pra 10 ganhadores. E aqui no Rede Mais, nós já estamos credenciados. Comprou no Bom Vizinho, você ganha um cupom pra participar desta super promoção. E o sorteio está pra ser definido. É 29 ou 30 de junho, né? Então, o pessoal da organização do CDL Santa Cruz está organizando aí. Ou 29 ou 30 de junho. Vai ser o sorteio desse caminhão de prêmio. 10 ganhadores aqui de Santa Cruz e região do Trairi. Aqui tem banco 24 horas com mais de 100 bancos integrados. Inclusive os bancos digitais. E aqui nós temos o nosso próprio cartão. O cartão Rede Mais, que divide suas compras em 3 vezes sem juros. E aqui tem o nosso aplicativo Cashmash. Nosso próprio aplicativo. Que você baixa e tem descontos exclusivos em dezenas de ofertas. Aplicativo Cashmash. Baixa aí. Vem simbora minha gente, arrasta o pé pra cá. Venha economizar. Todo dia tem oferta o Rede Mais, é de arrasar. Quarta e quinta, hoje e amanhã, tem feirão. O dia mais é o sabadão. O São João do Rede Mais está de tudo pra bombar aí na sua casa. Viu gente? Valeu, vem pra cá. Arrasta o pé pra cá. Venha economizar. Todo dia tem oferta o Rede Mais, é de arrasar. Quarta e quinta, tem feirão. Vem pra cá, que é hoje e amanhã. Valeu gente. Valeu Alex. Vamos cuidar Alex, que dinheiro muito eu tenho é pouco. Valeu. Venha pra cá menino. João Fernandes, Zé Tudatão, abraço pra vocês. A gente volta mais tarde, né Gavião? Arrasta o pé pra cá. Venha fazer suas compras no Bom Vizinho. Um abraço, Deus abençoe a todos.